Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito Santo, venha sobre você cobrir a sua vida, livrar a sua vida, libertar a sua vida, remover da sua vida todas as mazelas, tudo aquilo que impede você de caminhar e correr para alcançar a coroa da vida. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Jesus disse, recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quer dizer, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem poder, poder para testemunhar de Jesus, não apenas falar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas testemunhar com a sua própria vida, o seu próprio caráter, na sua própria maneira justa de viver, na sua própria maneira de compaixão, misericórdia, pelo seu semelhante, manifestar a sua fé. Na realidade, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem o caráter, passa a ter o caráter de Deus, o caráter de justiça, misericórdia e fé. Três coisas extremamente importantes, essenciais, no caráter de todos os que têm o Espírito Santo. Como é que eu posso saber que eu tenho o Espírito Santo? Quando eu sou uma pessoa justa, compassiva ou misericordiosa e uma pessoa de fé. Três coisas, porque ser justa representa ser do Pai. A justiça representa o Pai. Misericórdia representa o Senhor Jesus. E fé é o Espírito Santo, que nos dá a fé para seguir o seu Santo Filho Jesus. Então, todas as pessoas que têm o Espírito Santo, têm que ter essas três características. Têm que ter, têm que ter, manifestar. É claro que, além disso, a vida dela floresce. Porque se ela é uma pessoa justa, se ela é uma pessoa misericordiosa, se ela é uma pessoa de fé, então a vida dela tem que brilhar. Tem que brilhar. Por isso que Jesus disse assim, Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E serbieis testemunhas, testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando fala aqui em Jerusalém, está referindo-se à sua própria casa. Judeia, fora de casa. Samaria, nos lugares onde você não é bem aceita. Samaria era o lugar, a cidade que os judeus não eram aceitos. E até os confins da terra. Quer dizer, em todo lugar. Quem é, quem tem o Espírito Santo, obrigatoriamente, tem que ter, tem que ter essas três características. Tem que ter essas três características. Justiça, misericórdia e fé. E é testemunha em qualquer lugar. Seja no campo, na cidade, em qualquer lugar, ela reflete o caráter de Deus. Ela manifesta o caráter de Deus. Quando fala de justiça, está falando de verdade. A pessoa é a pessoa da verdade. A pessoa que não apenas confessa Jesus, como a verdade na sua vida, mas vive na verdade, fala a verdade, professa a verdade, tem um caráter da verdade, que contraria todo este mundo, porque o mundo vive na mentira, no engano, na ilusão, na hipocrisia. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela anda na contramão. Ela nada contra a correnteza, porque é ela no meio de uma multidão que vive na mentira. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, saiba disso. Quem tem o Espírito de Deus é a pessoa da verdade. Muitas pessoas, crentes, crentes, de outras denominações, e também, por que não dizer da Igreja Universal? Crentes mesmo, mas não tem nada de convertidas. Elas dizem que creem, mas de convertidas não tem nada. Por quê? Porque elas dizem, eu não minto. Não, você não mente. Mas se você usa objetos, objetos piratas, se você compra objetos piratas, se você entra na internet e assiste filmes piratas, ou entra na pirataria da internet, então você está sendo tão mentiroso, tão ladrão, quanto as outras pessoas que fazem isso e que não tem nada de Deus, que nem confessam Jesus. É ou não é? Então, as pessoas que têm o Espírito Santo têm um caráter de justiça, elas andam na verdade, elas vivem na verdade, elas não se corrompem, elas não são como os políticos corruptos, elas não são como as outras pessoas, elas são diferentes, elas são justas. se ela tem o Espírito Santo, ela também tem misericórdia, ela não fica a criticar as pessoas que vivem no pecado, elas olham os pecadores como almas e tentam, se podem, ajudá-las, mas não ficam criticando, de forma nenhuma. Ora, é o que representa Jesus, Jesus foi o misericordioso, que veio a esse mundo para salvar a humanidade, quer dizer, deu a vida dele, deu a vida dele, quer dizer, misericórdia. E fé, é o outro caráter do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos dá a fé, é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria, é o Espírito Santo que nos dá a direção, é o Espírito Santo que nos dá a inteligência, é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo é aquela pessoa divina que nos dá a fé, nos dá a coragem para agir a fé, para fazer com que a fé venha se materializar em obras, é o Espírito Santo que nos dá a fé para que nós venhamos ao encontro do Senhor Jesus, ou venhamos chegar ao trono de Deus. Então, conforme diz o texto sagrado, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, é impossível você chegar a Deus, agradá-lo, sem a direção do Espírito Santo. Portanto, quando uma pessoa recebe, o Espírito Santo recebe justiça, recebe misericórdia, recebe fé. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem todo o caráter de Deus, caráter divino, para se comportar neste mundo de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem guia, que faz isso acontecer na vida da gente. Ora, a partir do momento que a pessoa tem, é justa, é misericordiosa, é de fé, então a vida dela tem que brilhar, de forma que ela seja testemunha viva do Senhor Jesus. testemunha. E, de repente, você que me ouve neste momento, minha amiga e amigo ouvinte, você vai na igreja, você é fiel na igreja, você é dedicada na igreja, mas lhe falta aquele tchan, lhe falta aquele fogo, lhe falta aquele poder, porque na hora do vamos ver, você acaba falhando, você faz aquilo que não queria fazer. É sempre assim, porque você talvez não tenha sido batizada com o Espírito Santo, recebido o Espírito Santo. Por isso que você é frágil, fraca ou fraco, porque você, infelizmente, não recebeu o Espírito de Deus. Mas, não fique triste, não fique amuada, não fique olhando para trás. Nós temos aí, essa quarta-feira, em todas as igrejas universais do reino de Deus, à noite, especialmente, à noite do Espírito Santo, e, obviamente, quando estaremos chegando diante do trono de Deus, invocando e requerendo essa condição de testemunha. Porque se você recebeu o Espírito Santo, você naturalmente, naturalmente, você é testemunha. Mas, se você não recebeu o Espírito Santo, ainda, é que você não tem esse testemunho, porque não recebeu o Espírito de Deus. E, essa quarta-feira, em todas as igrejas universais do reino de Deus, nós teremos essa concentração de fé, inclusive, aqui no templo, às oito da noite. você terá a oportunidade de chegar-se diante do altar do Altíssimo para receber o Espírito de Deus. Graças a Deus! Todas as pessoas que não se submetem à Palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a Palavra de Deus, será, com certeza, rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a Palavra de Deus. Graças a Deus! Nós vamos, então, agora ouvir testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo e que hoje são testemunhas, não apenas porque falam, porque mais do que seus lábios, suas vidas falam por si só, falam do que o Espírito Santo, da realidade do Espírito Santo nas suas vidas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Neuza, tenho 53 anos de idade e antes de receber o Espírito da Fé, não era bem sucedida. Tinha problemas diversos. Eu, aos 27 anos de idade, fiquei viúva com uma criança pequena para eu cuidar. já no meu casamento, eu enfrentei muitos problemas. Não tinha diálogo, tinha brigas, problemas de bebidas e depois de 4 anos, aproximadamente, ele faleceu vítima de um acidente de moto. Minha criança pequena, eu sozinha para criá-la, eu enfrentei muitos problemas, problemas de relacionamento, porque eu queria ser feliz, queria ter uma vida feliz, queria ter uma família completa e acabei me envolvendo num relacionamento que só me trouxe sofrimento. Comecei a beber, comecei a fumar, não era feliz. Mesmo assim, continuei nesse relacionamento por 11 meses. Cometi um aborto e esse foi meu fundo de pulso. Por quê? Eu vivia triste, angustiada, com mágoa, com ódio, eu não tinha uma vida financeira abençoada, eu dormia sobre o estrado da cama, minha filha ainda pequena, eu tinha que levá-la sempre ao hospital, porque ela tinha problemas de saúde e com isso a minha vida foi ficando cada vez pior. Por não ter o espírito da fé, eu até que tentei com a força do meu braço ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa bem sucedida. Eu sempre trabalhei fora, eu sou uma pessoa que eu já tinha um curso superior, sou contabilista, então eu achei que eu pudesse resolver tudo sozinha, sabe? Na vida sentimental, eu tentava ser feliz, eu queria ter uma família, eu queria ser feliz na minha vida financeira, e eu não era, pelo contrário, eu sempre estava dependendo de alguém para me ajudar, pedindo dinheiro emprestado, eu passava necessidade, às vezes eu não tinha o que comer para mim, mas eu comprava para minha filha. Perto das pessoas, eu era uma pessoa que aparentava ser feliz, eu sorria, eu brincava, mas quando eu chegava na minha casa, a tristeza, a angústia, o ódio, ele tomava conta do meu ser, porque quando você não tem o espírito da fé, você não tem nada. Quando eu cheguei aqui na Igreja Universal, eu aprendi que eu precisava ter esse espírito da fé dentro de mim, o Espírito Santo. eu entendi que eu precisava entender, que eu precisava ouvir dos pastores como fazer para você ter o Espírito Santo dentro de você. Vindo às reuniões, ouvindo, a cada dia que eu vinha, os pastores ensinavam e eu colocava em prática tudo o que os pastores falavam, os propósitos que eram dados para nós, eu fui colocando em prática, eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu procurava entender das coisas de Deus. Depois que eu recebi o Espírito da fé, eu fui bem sucedida. Sucedida primeiramente na minha vida espiritual, porque eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu tinha ódio, eu tinha mágoa e no lugar de tudo isso, o Espírito Santo veio, me deu paz, me deu alegria, removeu a mágoa, removeu o ódio, eu aprendi a perdoar, eu perdoei e depois disso, eu fui bem sucedida, principalmente no lado espiritual e depois na minha vida material. Me casei, já tem 12 anos que eu sou casada, uma pessoa maravilhosa, um homem que realmente me valoriza, um homem trabalhador, uma pessoa que, ele lutou também para conquistar tudo que a gente tem hoje, nós conquistamos juntos, não foi só eu que trabalhei para conquistar, mas nós dois juntos, nós conquistamos casa, nós temos dois apartamentos, nós temos terreno em condomínio fechado, nós temos automóvel, nós temos a nossa empresa, nós temos sala comercial e nós vivemos felizes, nós vivemos felizes, porque é isso que Deus quer para a gente, que a gente seja feliz. Depois que eu recebi o espírito da fé, eu me tornei uma pessoa bem sucedida, espiritualmente, em primeiríssimo lugar. Se você não está bem, espiritualmente, você não vai estar bem em outras áreas. Financeiramente, nós somos bem sucedidos, na família, somos bem sucedidos, em todos os aspectos da nossa família, da nossa vida, nós somos bem sucedidos, graças ao Espírito da fé. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A profecia do recebimento do Espírito Santo é bem clara. Ser testemunha do seu poder. A mentalidade espiritual de uma pessoa que se diz ser batizada com o Espírito Santo não aceita ser apenas um telespectador das pregações. A vida de um cristão é uma vida de testemunhos, testemunho do seu caráter, de marido e esposa, como pais e filhos. A sua história é de testemunhos, tanto no âmbito material e, sobretudo, espiritual. E você? A sua vida tem motivos para contar um bom testemunho? Você que deseja ser uma testemunha do Espírito de Deus e do seu poder em todas as áreas da sua vida, se você não aceita mais que a sua vida seja incompleta, venha nesta quarta-feira, na Noite da Salvação, participar da Noite da Testemunha. A partir desse dia, a sua mentalidade espiritual nunca mais será a mesma. Às oito horas da noite, no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Elaine. Antes de chegar na Igreja Universal, eu vim de uma família muito destruída. Eu cresci em uma casa onde as pessoas eram viciadas em álcool, drogas, era uma família que não tinha estrutura, não tinha amor. Então, assim, eu cresci no meio daquela família e acabei me tornando uma adolescente problemática. Eu, muito cedo, já comecei a me envolver com homens e também caí nesse mundo de alcoolismo, de drogas. E em um desses relacionamentos eu tive o problema sentimental, onde eu gostava demais desse rapaz, a gente se envolveu sentimentalmente, só que assim, eu não era respondida. eu amava demais, só que ele não me correspondia. Então, devido a isso, eu caí numa depressão muito profunda. Tentei me matar, nesse meio tempo, eu tentei me matar três vezes por causa dele, tentei me jogar debaixo de carro, tomei remédios, acabei engravidando nesse meio tempo também, acabei engravidando dele. E aí começou toda a minha destruição, porque após eu ter engravidado dele, ele me largou de vez, porque até então ele se relacionava comigo. porque eu estava ali, depois que eu engravidei, aí ele me largou. E nisso também acabei tendo a depressão pós-parto. Uma vez eu amamentando o meu filho, eu passei muito mal e tentei matar o meu filho, eu tentei jogar ele pela janela, até quem impediu de eu fazer isso foi a minha mãe. Eu tentei matar ele não só uma vez, tentei matar outras vezes também. Então assim, eu vivi uma vida muito destruída devido àquilo, na vida sentimental. então eu acabei, comecei a beber, comecei a usar droga, comecei a me envolver com muitas pessoas erradas, eu já fiquei sem limite pra nada. E nisso eu fui crescendo, fui amadurecendo naquele meio e fui me destruindo a cada dia mais, até o dia que eu vi que não tinha mais jeito. Eu perdi os meus pais, meus pais faleceram, e aí depois que meus pais faleceram, eu fiquei sem chão. Aí eu não tinha realmente pra onde ir, pra quem pedir socorro, porque até então eu tinha minha mãe que lutava por mim na igreja, o meu pai que estava ali perto, querendo sempre me ajudar, só que quando eles faleceram, eu já não tinha mais nada, eu não tinha mais ninguém. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. O meu primeiro dia na igreja, é assim, eu praticamente não escutei o que o pastor falou. Continuei indo nas reuniões, persistindo, porque eu sabia que eu precisava de ajuda e eu não tinha como achar essa ajuda. Então quando eu abri os meus olhos naquela situação, eu vi que realmente eu precisava mudar. Eu vi que realmente eu precisava fazer aquilo que o pastor falava na reunião, que eu tinha que buscar algo maior do que eu vivia, que era o Espírito Santo. Quando eu percebi essa necessidade de ter o Espírito Santo na minha vida, eu comecei a me lançar. Eu comecei a fazer jejum, eu orava de madrugada, eu fazia propósitos dentro da igreja, sabe? Eu comecei a me lançar de fato, assim, para tudo que o pastor falava, que era um caminho que eu tinha que chegar até o Espírito Santo, eu fiz. Eu estava numa reunião do Grupo Jovem e naquele dia, Deus falou muito forte comigo através do pastor, né? Que fez a reunião. E ali eu falei, eu fiz um voto, eu já tinha feito um voto com Deus e falei para Deus, meu Deus, eu quero o Senhor. Eu tenho que sair daqui hoje com o Senhor dentro de mim, eu tenho que estar preenchida. e naquele mesmo dia que eu participei daquela reunião, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E ali tudo mudou, né? A certeza do Espírito Santo na minha vida foi tudo que mudou. Eu tive força para vencer, eu tive alegria, eu tinha alegria de viver. Hoje eu sou totalmente transformada, né? Assim, uma pessoa que era depressiva, uma pessoa que tentou se matar, uma pessoa que não tinha vida, hoje eu tenho vida, hoje eu quero viver, hoje eu tenho o meu filho, né? De tudo isso que eu passei, um adolescente maravilhoso. A Elaine antes era depressiva, hoje a Elaine é feliz. Antigamente a Elaine não queria viver, hoje eu quero viver, hoje eu quero falar de Cristo. Eu era totalmente infeliz na vida sentimental, eu não sabia o que era amar. E hoje eu sei o que é amor, que o verdadeiro amor vem de Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, porque a gente vai passar, somos seres humanos, estamos vivendo num mundo que infelizmente é um mundo que vai se destruindo a cada dia. E mesmo quando eu passo por problemas que marcam, problemas que vêm para derrubar, o Espírito Santo é que te dá certeza que você vai vencer. Ele que te dá orientação, Ele que fala, não, minha filha, você vai por esse caminho aqui. E é isso que eu tenho levado para a minha vida, sabe? Eu peço sempre a Deus para ser direcionada, mesmo passando problemas, mesmo passando lutas, guerras, porque a gente passa mesmo, Deus sempre está ali. Por isso é a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem guia o nosso caminho. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Meu nome é Aniceia Mendes. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa muito triste. Eu não tinha ânimo para viver. Eu não dormia à noite. Eu era uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. Eu tinha problema no casamento, ele era viciado em bebida e eu tinha uma filha que era doente. Buscando uma saída, eu ouvi pela rádio. Então eu resolvi, falei, vou para a igreja. Eu comecei, fui para a Igreja Universal, eu comecei a fazer as correntes. Eu buscava pelo meu casamento, eu buscava por mim também, mas eu senti um vazio, do mesmo jeito. E fui buscando. E fui naquela sede de buscar. Então eu fui orando mais, eu fui lendo mais a palavra, e fui buscando com sede. Até que, até que um dia, num domingo, eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, foi como se uma força veio dentro de mim, me preencheu, e aí eu via os problemas aconteciam ao meu derredor, mas eu tinha força para lutar, força de... Sabia que eu ia vencer. Eu tive mais sem sabedoria para lidar com o meu casamento, então ele foi transformado. E o meu esposo, que me via uma pessoa doente, triste, abatida, ele também viu em mim o Espírito Santo. E ele quis esse Espírito. Então, ele também foi para a igreja buscar. Ele foi para a igreja buscar, ele se transformou também num homem, né? Um homem de Deus, um homem diferente. E a minha filha também, buscando, ela foi curada. Meu casamento foi transformado, a minha filha foi curada. Hoje ela serve a Deus na Igreja Universal. Hoje ela é uma mulher de Deus, e eu sou uma mulher feliz, sou uma mulher com certeza que tudo, tudo vai dar certo. Pode vir tudo errado, mas Deus aqui comigo, o Espírito Santo é comigo. E tudo se transforma, sabe? Eu tenho força, tenho alegria, eu tenho paz. Hoje eu sou muito feliz, eu sou muito grata ao Espírito Santo. Eu sem Ele não sou nada, né? Então, a cada dia, eu tenho mais sede, mais vontade de buscá-Lo. Que é como se faltasse um alimento para mim, sabe? Ele é o alimento para a minha alma. Eu alimento para o meu Espírito. Então, Ele é tudo para mim. Sem Ele, eu não sou nada. Embora a fé seja invisível, ela se torna visível, palpável, por meio das atitudes de coragem que ela impõe àquele que crê. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br Meu nome é Ellen, eu tenho 51 anos e eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos problemas internos, porém, achava que que era normal, né? Procurava disfarçar sempre, tudo que eu sentia, eu procurava disfarçar, sendo uma pessoa extrovertida, alegre, animada, mas, à noite, eu e o meu travesseiro, né? Sabíamos como realmente eu era. Então, eu era uma pessoa muito triste, deprimida, eu era uma pessoa nervosa, insegura, eu tinha medo de andar sozinha, de estar sozinha, era uma pessoa ciumenta, possessiva, agressiva, vingativa, aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, e sofria muito por conta disso, não conseguia ser feliz nos meus relacionamentos, com os meus pais também, eu era uma pessoa bem, assim, agressiva, teve uma vez que eu agredi fisicamente o meu pai, com as minhas irmãs, eu sempre estava ali em contenda, com brigas, e sempre provocava as minhas irmãs, então, eu não era feliz em momento nenhum. E uma amiga da minha irmã foi até a minha casa para convidar a minha irmã para ir à igreja. Como a minha irmã não estava, eu acabei atendendo ela. Aí conversamos um pouco, e ela insistiu, me fez o convite, e eu aceitei. Então, foi num domingo pela manhã, foi a primeira vez que eu coloquei os meus pés na Igreja Universal. Aquele dia eu fiquei assim, admirada com o que eu vi, porque, para mim, Deus era um coitado, eu via Ele sangrando numa cruz, sempre via Ele crucificado, e quando eu entrei na Igreja Universal, conforme a reunião foi acontecendo, eu vi um momento onde teve a busca do Espírito Santo, eu vi as pessoas relacionando com Deus, falando com Deus com tanta intimidade, aquilo chamou a minha atenção. Falei, nossa, como que eles falam com Deus assim, né? Como se estivessem falando com uma pessoa que eles amam, que eles têm contato, que eles conhecem, têm intimidade, né? De relacionamento. E aquilo me chamou muita atenção. E aquela noite, quando eu cheguei em casa, eu não fumei, eu não bebi, eu me senti em paz. Dali, eu comecei a participar das reuniões. E eu tive ali a minha libertação. Então, pra mim, participar dessas reuniões me trouxe um equilíbrio emocional, físico e espiritual, entendeu? Foi me preenchendo. Então, eu me dediquei ainda mais na leitura da Bíblia. Participei em várias reuniões, aumentei, né? Antes eu vinha de segunda e terça, aumentei as minhas vindas nas reuniões. Comecei a orar de madrugada, jejuar. Foi onde eu tive um encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Não tenho mais aquele medo. Hoje eu sou uma pessoa alegre de verdade, né? Segura, tranquila. Tenho paz. Me amo. Tenho amor próprio. Amo o próximo. Sou bem casada. Sou feliz no meu casamento. Tenho uma filha de 12 anos maravilhosa no meu trabalho. Hoje, nas conquistas, em tudo, eu tenho uma vida completa em todas as áreas. Mas o mais importante que eu tenho, que permanece em mim, que me dá essa fortaleza, que é o meu chão, o meu porto seguro, é a presença de Deus, é o Espírito Santo dentro de mim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A profecia do recebimento do Espírito Santo é bem clara. Ser testemunha do seu poder. A mentalidade espiritual de uma pessoa que se diz ser batizada com o Espírito Santo não aceita ser apenas um telespectador das pregações. A vida de um cristão é uma vida de testemunhos, testemunho do seu caráter, de marido e esposa, como pais e filhos. A sua história é de testemunhos, tanto no âmbito material e sobretudo espiritual. E você? A sua vida tem motivos para contar um bom testemunho? Você que deseja ser uma testemunha do Espírito de Deus e do seu poder em todas as áreas da sua vida, se você não aceita mais que a sua vida seja incompleta, venha nesta quarta-feira, na Noite da Salvação, participar da Noite da Testemunha. A partir desse dia, a sua mentalidade espiritual nunca mais será a mesma. Às oito horas da noite, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Tudo na vida, tudo, tudo, tudo na vida depende da fé. É impossível, impossível você tomar posse de alguma coisa sem a fé. Sem a fé. A fé é que nos faz, nos encoraja para tomar atitude. Agora, você imagine, como uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito da fé, uma pessoa que não tem o Espírito da fé, pode agir pela fé. Ela pode agir pela fé, a fé natural, a fé humana, a fé que já nasce com a gente, mas a fé sobrenatural, a fé que faz ver o invisível, crer no impossível, essa não. Essa só é possível para aqueles que têm o Espírito da fé. Por isso, é que nós focamos, estamos batendo nessa tecla sobre o recebimento do Espírito Santo, o recebimento do Espírito de Deus, para que as pessoas possam ter luz natural, ter a própria fonte de vida, que é a fé, com a ação do Espírito Santo. Então, nesta quarta-feira, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, você terá a chance, a oportunidade de receber o Espírito da fé. Nós vamos ficando por aqui amanhã e vamos estar de volta nesse horário, nesta emissora, tratando desse assunto. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.